Olá, sejam bem-vindos. Hoje, e continuando na mostra dos produtos que já temos na casa, hoje decidi mostrar este capacete Aero. É um capacete com uma cintura muito bonita. E é um capacete que nós estamos a fazer aqui a um preço super, super, espetacular. Eu já vou indicar e já vou-vos mostrar o preço que ele estava. Neste momento, mostrarmos aqui a pintura dele, que é muito bonito. Este era um capacete que estava, então, por R$ 339,00 e nós estamos a fazer R$ 225,00. Portanto, é um capacete que fica a um preço muito, muito, muito bom. Como se vê, ele traz o pinlock. Temos aqui a viseira interior. Tem aqui o pormenor da proteção do nariz. Muito, muito bem conseguido. Não se esqueçam que é só neste modelo que estamos a fazer, neste capacete que cá temos. Portanto, é especificamente para este modelo. Tem um interior muito engraçado. É um capacete em fibra. Portanto, não é um capacete em policarbonato. Como se vê e pelo barulho que ele faz, sabemos que é em fibra. O policarbonato faz um barulho completamente diferente. E, como se vê, muito bonito. Ficamos, então, com esta promoção neste capacete. Capacete Aero. 225. Preço especial. Alguma dúvida em entrar em contato, deixem-me a vossa mensagem e nós cá damos-vos indicações. Fiquem bem. Fiquem seguros. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.